Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, hoje estamos de volta com mais um episódio da série New Mods FS22. E olha o que eu venho trazer para vocês, olha aí. Essa gradinha foi muito bem usada lá no FS19 e se foi usada, isso é coisa top, vocês encontram aqui no nosso canal. Pessoal, bora deixar o like de vocês que isso é muito importante, tá? Deixem o like de vocês, deixem o comentário que vocês vêm achando da nossa série. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, agradeço aos novos inscritos que estão chegando. Se vocês gostam de mod, vocês estão no canal certo, tá? Só vocês acessarem as playlists aqui do nosso canal, também tem um vídeo sugerido para vocês aí no menu do nosso canal, tá? Só vocês acessarem aí, deixa o like de vocês nele, assistam ele que vocês vão ver como vocês baixam mod aqui no nosso canal, ok? Vamos que vamos! Pessoal, uma gradinha de 14 discos, se eu não me engano acho que era baldã, mas quem modelou ela lá no FS19 não colocou os adesivos, tá? Mas se eu não me engano ela é uma baldãzinha de 14, tá? 14 por 28, gradinha Roma, dá aí para usar no 290, né? Eu coloquei ela aqui no 296, no 296 não, no 299, vocês verem, tá aqui, trator nem força para puxar ela faz, mas enfim. Traz ela para vocês, uma gradinha bem simples, tá? Vou estar liberando ela hoje para vocês, peço a vocês aí que deixem o comentário de vocês que logo logo ela vai estar disponível lá para vocês, tá? Ok? Lá nos comentários fixados. Pessoal, grade de discos, ó, categoria dela. Vocês veem até aqui, ó, Lizard Gark 14, 28. Ela vai precisar aí de 100 cavalos para puxar ela, ó. Uma gradinha muito boa. Olha isso. Multicolor todo funcional, ó. Azul, ó. Laranja. Um verdezinho, ó. Um marrom também, ó. Ó os mancal dela que não muda a cor, ó. Preta. Ó. Mais popular para a gente é um laranja ou um amarelo, né? Olha isso para vocês verem. Pessoal, a gradinha é muito boa, tá? Créditos no FS22 para o Tenorius Game, né? Com a versão dele. Lá no FS19 eu não me lembro quem que era o dono dela, tá? Vou deixar para vocês nos comentários fixados, tá? Tá lá embaixo. Os créditos para o criador dela no FS19. Bora lá fazer um teste nela, turma. Vamos pegar o 299 aqui, ó. Ó. Toda funcional, tá, turma? Sujável, ó lá. Como vocês podem ver, eu já coloquei sujável nela. Toda funcionalzinha. Tomadinha já engatando aqui, ó. Engatada atrás do trator. Olha isso. Vamos aqui fazer um teste com ela aqui para vocês verem como é que ela ficou. Olha lá. Olha lá, pessoal. Vamos ver aqui como é que ela ficou. Olha isso. Gradinha muito boa. Vai estar aí trabalhando tranquilamente aí, ó. Vamos dar aquela reduzida aqui, ó. Aê, pessoal. Olha lá. Gradinha tá cortando tranquilamente. Olha isso. Gradinha que vai servir aí para o pessoal que gosta de jogar lá no sítio Pinheirinho, né. Nesses outros mapas pequenos aí do FS22. Ó. Gradinha muito boa. Tá aí o 299 puxando ela. Tá cortando bem, ó. Sujável todo funcional, olha aí, ó. Para vocês, desgaste. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Um pequeno vídeo aí do modzinho simples para vocês aí, mas que vai ajudar bastante, tá. Pessoal que gosta do modzinho pequeno. Tá aí. Essa é a hora de vocês baixarem e se divertirem, tá. Compartilhem com toda a comunidade. Deixa o like de vocês aí no vídeo para a gente saber o que vocês estão achando, tá. Convido a vocês a serem membros aqui do nosso canal para vocês jogarem comigo. Valorzinho de 3 reais. Vocês jogam comigo ao vivo nas lives, tá. Recebe pack de mod. Enfim. Muita coisa por aí. Tá ok? Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui! Fui!